A 23 de setembro de 1822 é aprovada a primeira Constituição Portuguesa. A Constituição de 1822 nasceu na sequência da Revolução Liberal de 1820 e é um dos textos mais importantes e inovadores do constitucionalismo português. A lei fundamental foi votada pela Corte Extraordinária e Constituinte, reunidas em 1821 e jurada pelo rei Dom João VI. Apesar de muito bem elaborada, teve uma curtíssima vigência em dois momentos distintos. O primeiro vai de setembro de 1822 a junho de 1823, golpe de estado denominado Vila Francada. E o segundo inicia-se com a Revolução de Setembro, entrando em vigor em setembro de 1836 a abril de 1838. E até o próximo inicia-se com a Revolução Lei nº 1325, titular de 8029. E o último inicia-se com a Revolução Lei nº 1325,flu품 de 1837 a abril de 1819. E, tira o primeiro inicia-se com a Revolução Billie é a partir do pré quase 1876 a abril de 18 Singh, nhưng você estákmagnado a vila. E o primeiro inicia-se com a Revolução Lei nº 1325, da Ensuite imposição, �� e o segundo inicia-se com a Revolução Lei nº 13娘七16 9017 e entre 1857llers 쿠 equality.